Naquela mesa Ele sentava sempre E me dizia sempre O que é viver melhor Naquela mesa Ele contava histórias Que hoje na memória Eu guardo e sei de fora Naquela mesa Ele juntava gente E contava contente O que fez de manhã E nos seus olhos Era tanto brilho Que mais que seu filho Eu fiquei seu pai Eu não sabia que doia tanto Uma mesa no canto Uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doida Não doia assim Agora peço uma mesa na sala Hoje ninguém mais fala Do seu bantulim Naquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Naquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Eu não sabia que doia tanto Uma mesa no canto Uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doida Não doia assim Agora peço uma mesa na sala Hoje ninguém mais fala Do seu bantulim Naquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Naquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim E a saudade dele